O superávit de 11 bilhões de dólares em março, o maior saldo mensal desde 89, o consultor Silmar Miller fez uma análise sobre esse resultado. Depois de um início tímido por conta do atraso na colheita da soja este ano, exportações brasileiras de produtos do agronegócio finalmente começaram a ganhar tração no mês de março e contribuíram decisivamente para um saldo recorde da balança comercial brasileira no mês de quase 11 bilhões de dólares. Destaques no mês para produtos como a soja, que finalmente começou a andar com um ritmo maior nos seus embarques, frango também com salto nas suas exportações no mês, açúcar foi o que o setor contribuiu, além do farelo de soja e de produtos com uma participação menor, mas um índice de crescimento muito expressivo foram os casos do milho e arroz, que já estão agora entrando entre sábado. No acumulado dos primeiros três meses do ano, de janeiro a março, o resultado também é altamente positivo, exportações dos produtos básicos do agronegócio, com um crescimento de 2,4%, atingindo 17 bilhões de dólares. Destaque também para arroz e milho, acumulado, para frango também, crescimento de 26% no acumulado, farelo de soja também, além de celulógico, crescimento de quase 36%. Cabe ressaltar aqui o comportamento de três produtos aqui, que chamam a atenção, um deles é a própria soja, finalmente, como eu disse, começa a ganhar tração agora a partir do mês de março, foram embarcados 13,3 milhões de toneladas, crescimento de mais de 4% em relação a igual mês no ano passado, e destaque aqui para o crescimento da receita, 7,4 bilhões de doses, crescimento de quase 9% em relação a igual mês no ano passado, por conta de aumento também no preço médio do produto embarcado pelo Brasil. Outro destaque positivo, carne suína, já pelo terceiro mês consecutivo, um comportamento positivo nas exportações, alta de 12% no volume embarcado, com 95 mil toneladas, e crescimento em 27% na receita, o quanto também de aumento no preço médio do produto exportado pelo Brasil. O tom negativo desse mês de março foi a exportação de carne bovina, isso já era esperado. Foram embarcados aquilo que já estava negociado e programado anteriormente, aquele caso da vaca louca lá, atípico lá no Pará, que paralisou exportações brasileiras, especialmente para a China, que é o nosso principal cliente, praticamente um mês inteiro, em que não houve novos negócios. Então, o resultado não podia ser diferente, não é surpresa nenhuma, exportações até que atingiram um volume razoável de 124 mil toneladas, mas é uma queda de quase 30% em relação a igual mês no ano passado. E a receita também caiu, o preço caiu, a receita caiu mais de 42% nas exportações brasileiras de carne bovina. Mas é o resultado que deve começar a mudar agora já a partir de abril, exportações pouco a pouco estão sendo retomadas, a China já deu sinal verde para essa retomada, portanto, a partir de abril agora a carne bovina começa a contribuir positivamente também para as exportações brasileiras, e daí a tendência é um comportamento normal no decorrer do ano, especialmente no segundo semestre, quando começam a entrar também as exportações brasileiras de milho e de outros produtos que estão ainda em plantio nesse momento.